Bom dia pessoal do YouTube, eu sou Igor Rodrigues do canal Vida das Abelhas E hoje pessoal eu trago para vocês um vídeo top de armando iscas aí na mata Vou te dar muita dica para você conseguir capturar seu primeiro enxame Beleza? Mas antes de tudo isso eu já quero pedir você ir para me seguir no Instagram É isso mesmo, lá todo dia eu respondo dúvida, dou muito conteúdo Então clica no primeiro link que está no comentário, vem comigo para o Instagram para você aprender mais coisas ainda E o outro pedido é para você se inscrever no nosso canal porque o canal cresce a cada dia a mais Primeiramente a Deus e segundo graças a vocês No mais, simbora para o vídeo Então pessoal, hoje a gente vai estar armando isca por cima do meliponário aqui Nessa mata aqui, toda aqui para dentro, beleza? Ali está onde estão as iscas dentro do carro E agora eu vou te falar um detalhe muito importante A gente já vai passar o atrativo aqui no carro, beleza? Antes de subir, porque ficar passando na mata já demora um pouco Mas passa sempre na hora de armar, beleza? É melhor, o cheiro se espalha, não evapora tão rápido, ok? Então agora a gente vai organizar todas as iscas aqui E eu mostro para vocês os detalhes lá dentro da mata Olha aí pessoal, passamos aqui o atrativo, essas são as minhas Ali a dele, está passando lá, colocando o biquinho Agora é só a gente embalar de novo E vamos subir para a mata Olha aí pessoal, vamos embora, tudo pronto Tudo aqui, prego do lado de cá Vamos subir aqui perto das abelhas Que tem uma entrada bacana aqui E vamos começar a armar então E vocês já vão anotando aí Vai colocando em prática, tá? Olha aí Aqui a mata Vamos subir aqui, né? Olha aí pessoal, já cheguei em um outro ponto aqui, ó Encontrei essa árvore Olha que bacana Aqui, ó Tem um Olha aí pessoal Já cheguei aqui na primeira árvore, ó Olha só que coisa bacana Aqui é grosso, tá? Aqui no cinto também, ó Por causa dessa bifucação aqui, ó Isso fica muito bom para a gente armar Ok pessoal? Então se você tem uma árvore fina Mas do lado tem uma outra Essas duas se juntando Pode formar um lugar Excelente para você pegar abelhas Ok? Agora eu vou colocar em direção Onde vem a claridade E a claridade vem aqui de frente Beleza? Então eu vou colocar ela nesse sentido E não no sentido para trás Beleza? Então eu vou armar aqui agora E eu mostro para vocês Olha aí Risco armado Agora eu vou jogar o atrativo Do lado de fora Se você tiver pouco Faz a técnica que eu ensinei do rolão aí Passa ele do lado de fora Que assim você economiza atrativo Beleza? Então agora vamos subir mais aqui Se eu encontrar mais árvores Excelente Eu mostro para vocês Olha aí pessoal Outro lugar que eu achei aqui, ó É essa árvore com V Árvores em V Tem grande chance de você pegar Mas você nunca pode errar A posição da isca Olha só para vocês verem Esse lado de cá é mais escuro E o lado de lá é mais claro Então na hora que você for Colocar sua isca Coloque sentido virado para baixo Ok? Porque assim As abelhas conseguem achar mais fácil Beleza? Aqui em cima também Achei uma árvore bem grossa E outra coisa que eu estou reparando É que essa mata Que a gente está armando Tem muita árvore fina Então você tem que saber Definir a árvore certa Não adianta nada você chegar E armar num galho fino desse Você não vai pegar a abelha As abelhas sabem onde tem oco Elas sabem onde procurar Elas nunca vão entrar Se você armar em árvores finas Beleza? Então, ó Lembrando Posição para frente Ok? Vou armar essa daqui Vou armar outra E mostro para vocês Olha aí como ficou top pessoal Olha que show Muito lindo, né? Agora vamos armar na parte de cima Olha aí pessoal Outra isca armada Lá embaixo também Agora vamos subir Que eu observei Que tem outra árvore ali Tem aquela lá em cima também Olha lá Então vamos subir Vou chegar lá Vou ver se dá para armar Vou armar e mostro para vocês Olha só pessoal Não coloquei para trás Coloquei sentido para baixo Com a iluminação Ok? Aquela ali também dá para armar Então vamos lá armar nela Olha aí pessoal Última isca armada aqui A gente não vai armar mais iscas aqui Porque a mata está muito rala Quando a mata tem poucas árvores grossas Não é muito bom Porque as abelhas não vêm aqui Procurar lugar para entrar Porque elas sabem que elas não vão encontrar Ok? Então a gente vai descer aqui agora E vamos em outro local Onde eu vou mostrar para vocês Como armar Numa lar bem melhor E sobre a altura da isca Quanto a salmão alcançar Já é o ideal Ok? Olha aí galera Aqui é o outro lado Nós estávamos naquela mata Agora a gente está aqui Deixa eu abrir o ângulo para vocês verem E um detalhe bacana Essa árvore aqui É uma árvore top para armar uma isca pet Porque é perto de bambu E o bambu As abelhas vêm buscar resina Acaba encontrando E assim faz com que sua isca é capturada Outro detalhe importante é o seguinte Se você for armar perto de estradas Que passa muita gente Não arma Porque você pode perder esse enxame Aqui como é uma fazenda Um condomínio fechado Não tem problema Porque ninguém vai passar Ninguém vai mexer Ok pessoal? Então vamos armar uma isca pet aqui Pode armar tanto do lado de lá Quanto do lado de cá Igor, qual é a direção? Para baixo ou para cima? Eu te aconselho a armar para cima Por causa da claridade Ok? Mas para baixo pode armar também Igor, mas por quê? Porque para baixo pessoal Como é um vão muito grande E entra claridade Então não tem problema algum Ok? Eu vou armar para baixo Por causa também dos bambus Porque as abelhas vão buscar resina E acabam encontrando a isca pet E podem enxamear para dentro dela Beleza? Vamos armar e eu mostro para vocês Olha aí pessoal Isca armada Agora a gente vai subir para cima ali Para armar mais Beleza? Olha aí pessoal Andando aqui Outro detalhe importante Que aqui ó É muito difícil Porque é muito íngreme Então é difícil de armar A gente tem que armar Na beira da estrada Mas na beira da estrada Tem pouca Árvore grossa Olha aí para vocês verem Aqui tem uma árvore Vou até armar nela Olha ali Uma árvore bacana Para ser armada Mas olha como é íngreme pessoal Então eu vou armar naquela árvore ali E mostro para vocês Olha aí pessoal Armei Agora vamos voltar Olha aí pessoal Que bacana Uma árvore muito grossa Aqui embaixo tem um riacho E isso é muito bom Perto de rio As abelhas coletam barro Coletam água E acabam encontrando A nossa escapete Se você tem um córrego Pode estar armando Você vai ter um sucesso Incrível Olha aí Uma mata bem densa Muito bacana mesmo Coloquei em direção Para a mata Mas aqui tem muita claridade Que top Olha o morrinho aqui Ele está armando Um ali Vai armar outro aqui Ali tem mais árvores Para armar Porém Para ir lá Que é um pouco complicado Beleza Agora a gente vai sair daqui Vamos lá para aquela mata Naquele topo lá Ali tem muita mata E eu vou mostrar tudo Lá para vocês Olha aí pessoal Agora a gente vai estar Armando escapete Lá naquela mata Ali toda Beleza Que é a entrada do sítio A gente vai estar armando lá Assim que chegar E tiver árvore boa Eu mostro para vocês Olha aí pessoal Entramos aqui na mata Aqui eu achei Uma árvore muito top Com muito cipó Isso é muito bom Tá bom Mas arma um pouco Mais para cima Não arma embaixo Devido a ter de aranha Pode entrar mais Por causa dessa Rama aqui Subindo Beleza Então arma mais alto Sentido sol Beleza Olha aí pessoal Esca armada Show de bola Agora vamos subir Vai Olha aí pessoal Chegando em outro lugar Aqui Olha a árvore que eu encontrei Olha aí pessoal Muito boa para armar Coloca no meio do V Um lado Ou no outro lado Que assim você vai ter Um sucesso incrível Nas suas capturas Beleza Show Vou armar então E eu mostro para vocês Olha aí pessoal Já armei Agora bora armar ainda Que tem muita Vamos andar aqui Nessa mata toda E achar árvores top Olha aí pessoal Armei uma isca aqui Outra isca Naquela árvore lá Olha lá Tem uma isca armada ali E agora acabou o prego Então Vou ter que descer Ir lá para baixo Buscar arame Buscar prego E vamos armar em outro local Porque aqui eu estou observando Também que é uma área Que tem muitas árvores finas E isso dificulta a gente A pegar a beira sem ferrão Beleza Vou deixar só essas Para o teste E vamos armar essa Em outra área Show de bola Pessoal Agora a gente vai em outro destino Armar mais isca Porque aqui já não Está cabendo mais E tem muita árvore fina Beleza Então vamos para essa Última aventura Junto comigo E eu vou te dar Mais dicas importantes Olha aí pessoal Outra isca armada aqui E eu quero mostrar um detalhe Essa árvore aqui Como ela está morta Ela está soltando muita casca Quando você for recolher a isca Caso pegue Tome cuidado aí Com insetos Que podem Ficar atrás da isca Atrás dessa casca E acabar te picando Beleza Ali também eu armei outra Olha lá para vocês verem Lá eu armei outra Está aqui Armada Tem outra ali em cima Então pessoal É isso que eu queria mostrar para vocês Como você arma Sua isca pet Qual o local Qual a altura Isso tudo eu expliquei no vídeo Eu espero que você tenha gostado Muito Quem gostou Deixa o dedo no like Me siga no instagram Para você ter conteúdo extra E no mais Muito obrigado E fiquem todos com Deus